Isso é Valdé e Tavás Chega, vai ter que decidir, mais tarde será tarde, não vou ficar assim, é namoro ou amizade Vai ter que decidir, mais tarde será tarde, não vou ficar assim, é namoro ou amizade Chega de ficar se machucando, ou você me escuta ou eu me mando, chega Chega de tá lembrando o passado, se errei eu já fui perdoado, chega Vai ter que decidir, mais tarde será tarde, não vou ficar assim, é namoro ou amizade Vai ter que decidir, mais tarde será tarde, não vou ficar assim, é namoro ou amizade Vai ter que decidir, mais tarde será tarde, não vou ficar assim, é namoro ou amizade Isso é Valdé e Tavás Chega de ficar de mentir, se é que você não quer ser mim, chega Chega Chega, chega de dar ouvido, não vou ficar assim, é namoro ou amizade Vai ter que decidir, mais tarde será tarde, não vou ficar assim, é namoro ou amizade Chega de ficar se machucando, ou você me escuta ou eu me mando, chega Chega de tá lembrando o passado, se errei eu já fui perdoado Chega 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 Vai ter que decidir, mais tarde será tarde, não vou ficar assim, é namoro ou amizade Vai ter que decidir, mais tarde será tarde, não vou ficar assim, é namoro ou amizade Música 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 Música